Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações quentíssimas e urgentes sobre o Cruzeiro. Olha só, família, antes de darmos início ao nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para nós. Olha só, a primeira informação que vamos compartilhar com vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, é de que o zagueiro Eduardo Broc vai mesmo para o Serro Portenho do Paraguai. A última atualização é de que o jogador poderia ficar na Toca da Raposa, porque o Serro Portenho não tinha ainda um acordo com o Cruzeiro, apesar dele ter um acordo já direto com o Eduardo Broc, não tinha um acerto com o Cruzeiro. Só que agora a informação atualizada é de que o Serro Portenho conseguiu um acordo com o Cruzeiro. Ah, Renato, e os valores da negociação? Gente, não foi divulgado os valores da saída do Eduardo Broc, mas com certeza o Cruzeiro deve sim ter uma compensação financeira pela saída do zagueiro. É uma informação quentíssima, acabou de sair para nós. Só lembrando a vocês, Eduardo Broc foi relacionado para a partida de hoje, porém o jogador não vai entrar dentro de campo. Ele deve viajar o mais rápido possível para o Paraguai. E como já falei antes e volto a repetir, muito obrigado Eduardo Broc, foi importantíssimo na temporada de 2022, foi uma história de superação, um jogador muito criticado na sua primeira temporada, e depois ele conseguiu convencer a torcida do Cruzeiro, e até hoje, em 2023, ele ainda é titular da Raposa. Fez um serviço excelente por aqui, e agradeço e torço demais para que o futuro do zagueiro seja muito bom lá no futebol paraguaio. É o seguinte família, hoje o Cruzeiro vai entrar dentro de campo, o Cruzeiro mostrou aí uma certa evolução contra o Atlético Mineiro, então a esperança hoje é de uma boa vitória, até porque se não vencer, pode praticamente descartar as possibilidades de classificação do Cruzeiro para a próxima fase. Aí seria uma vergonha tremenda, seria realmente um resultado muito negativo para nós, termos que disputar a Copa em confedência, para termos uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Então, esse ano está mais difícil, o Cruzeiro precisa pontuar neste Campeonato Mineiro para conseguir essa classificação para a próxima fase. Cruzeiro que vai ter novidades, a lista de relacionados do Cruzeiro tem o goleiro Anderson, tendo oportunidade, também o goleiro Rafael Cabral, os defensores, tinha o Eduardo Broc, mas ele não vai para a partida, temos Igor Formiga, Kaique Bruno, Lucas Oliveira, o Neres e também o Reinaldo. Há uma expectativa do Neres ser titular no jogo de hoje, caso o Cruzeiro utilize três zagueiros. Se não utilizar os três zagueiros, o Cruzeiro deve utilizar apenas dois com os laterais esquerdos e direitos no jogo. Nós temos aí para o meio de campo, Daniel Junior, Felipe Machado, Ian Lucas, Matheus Vital, voltando de lesão, Neto Moura, Ramiro e também o Alisson. Os atacantes são Bruno Rodrigues, Gilberto, Matheus Davó, Rafael Oblu, Estênio e também o atacante Wesley. A gente chama atenção para os nossos jogadores que voltaram da seleção brasileira e já vão ser utilizados. Muito feliz, porque eu acredito que no momento o Cruzeiro vai resolver o problema da lateral esquerda com o Kaique Bruno. Não significa que não tem que ir no mercado atrás de outras contratações, mas Kaique Bruno promete resolver o problema da nossa lateral esquerda. Agora, lateral direita, nós temos a opção no jogo do Igor Formiga. E para o lugar do Nicão, há uma expectativa de que Daniel Junior também possa receber oportunidade no time titular do Cruzeiro. Até porque tem características parecidas com a do jogador. Vamos aguardar e esperar. Cruzeiro entra em campo e precisa da vitória. Agora, família, tem um cara que é amigo do Ronaldo, que está livre no mercado e, na minha opinião, seria um jogador muito interessante para ser falado no mercado da bola. Com certeza, vai ter diversas equipes interessadas em sua contratação. Eu estou falando do lateral esquerdo e o Marcelo, jogador de 34 anos de idade. Ele não tem negociações com o Cruzeiro ou algo do tipo. Ele não teve uma boa passagem pelo Olympiakos da Grécia, que decidiu pela rescisão de contrato do atleta. E agora a volta ao Brasil está sendo cogitada nos bastidores. Eu só gostaria de fazer uma rápida pergunta para vocês. Aceitariam o Marcelo no Cruzeiro? Vocês acham que ele pode ser um bom reforço para nós? Vocês acham que é dentro da nossa realidade? Na minha opinião, poderia sim ser uma grande contratação e uma oportunidade de mercado que poderia ser aproveitada. Claro que o Marcelo não vai receber aqueles salários astronômicos de anos atrás. Como é amigo do Ronaldo, veja ter uma certa possibilidade em uma futura negociação. Marcelo, na minha opinião, é um baita de um jogador e um dos maiores laterais esquerdos que eu já vi jogar. Claro que não é o mesmo Marcelo do Real Madrid, mas mesmo assim tem uma qualidade técnica difícil de encontrar. Marcelo, seria ou não um bom reforço para o Cruzeiro? E por último, família, gostaria de trazer uma curiosidade aqui para vocês de que o atacante já já esse Cruzeiro está de saída para o futebol russo. O jogador que esteve aqui foi importante no início do campeonato brasileiro. Caiu de rendimento, voltou ao Atlético Paranaense, teve até oportunidade por lá, balançou as redes pelo Atlético Paranaense, porém, ele teve um ato de disciplina, ninguém sabe o certo que é. Muitos falam alguma coisa, outros falam outra coisa e o certo é que o Atlético Paranaense não conta mais com o jogador e acertou o empréstimo dele para o futebol russo. Ele vai jogar no Torpedo Moscou da Rússia por empréstimo de uma temporada. Só lembrando a vocês que o Torpedo Moscou é uma equipe que está na zona de rebaixamento e vive péssimo momento por lá. E agora vai vendo já já uma expectativa de crescimento. Galera de casa, gostou da curiosidade? Gostou do nosso trabalho? deixe aqui então o seu gostei e se inscreva no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para nós. Fica aqui o meu grande abraço e até a próxima. Fui!